Doutor, qual dívida eu tenho que renegociar primeiro? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes você está pagando uma conta sem muita relevância, né? Então eu vou dar uma dica bem legal para você, tá? Vamos aqui no Serasa, que eu vou mostrar pelo Serasa qual dívida você deve pagar primeiro. Então estamos aqui no site do Serasa, tá? Então como você vê, quando você entra aqui, amigo, seja pelo site, seja pelo aplicativo, já aparece aqui, acompanhe as suas dívidas, tá? Essas dívidas aqui são dívidas antigas, dívidas que de modo geral já prescreveram, já caducaram, tá? Então se você clicar aqui, ver detalhes, você vai ver quando que é essa dívida aqui, tá certo? Então veja só, vai abrir aqui, demora um pouquinho, e vai abrir aqui e vai ver que essa dívida aqui, a data da dívida foi de 2011, amigo, é uma dívida de telefone, tá? Primeiro, eu nem reconheço essa dívida, eu nunca tive telefone da Oi, eu não sei por que eu tenho essa dívida, tá? Segundo ponto, ela é de 2011, dívida de telefone, ela prescreve, ela caduca no prazo de 5 anos, então em 2016 ela já prescreveu, por isso que essa dívida está aqui. Essa dívida, amigo, vamos ser bem sinceros, segundo o próprio Serasa Informa, essa dívida aqui, ela não atrapalha o seu score de crédito, ninguém consegue ver essa dívida aqui, só o Serasa, né? E você, é uma dívida prescrita, é uma dívida caduca. As dívidas que realmente atrapalham o seu score de crédito, que atrapalham toda a sua vida, fica bem aqui, ó. Você tem que clicar aqui no meu CPF, aí depois você vai ver as pendências, amigo. Aqui é que se escondem as pendências, tá certo? Aqui é o que você tem que priorizar, são as dívidas negativadas, negativadas por onde? Pelo próprio Serasa, tá? Tem aqui protesto, eu tenho um protesto, sabe? Eu aluguei um imóvel, o clínico não pagou o IPTU e foi protestado o meu nome. Já paguei lá a dívida lá com a Fazenda Pública, mas eu tenho que baixar o protesto, tá? Tem aqui, ó, cheque sem fundo, ação judicial. É importante você ver se você tem algum processo judicial. Por quê? Porque, amigo, às vezes você tem um processo e você nem sabe, você não foi citado, é um erro do judiciário e isso atrapalha muito o seu crédito. Por isso que você tem que ver falências, falências você vê aonde? Lá na Justiça, com processo judicial, extrato Serasa, você tem que pegar o extrato Serasa aqui e ver todas as suas pendências, eles informam. Tem uma pendência aqui que as pessoas, às vezes, nem se toca, tá? Quer ver? É essa daqui, ó, situação na Receita Federal. É muito fácil você ver a sua situação na Receita Federal hoje, você vai lá com o clique, coloca lá o seu CPF e vê a sua situação, tá? Você pode estar lá com a situação irregular, ou seja, se você está irregular, amigo, você não arruma crédito em lugar nenhum. Então, essas são as dívidas que você deve priorizar essas dívidas, tá? Você veja aqui, se tem proposta dessa dívida, tá? Então, você vai clicar aqui, dívida negativada, você vai ver se tem alguma proposta. Eu não tenho nenhuma dívida negativada e não tenho proposta também. Tendo uma proposta, amigo, você vai gerar um boleto, tá? Para você fazer o pagamento.